Atenção! Sai da base! Vai cada um em uma posição! Desce aqui pela direita! Passa por trás de mim aqui correndo! Vamos jogar com calma! Não precisa correr! Vão se mexer! Fica prestando atenção onde eu vou! Vê se você consegue vir aqui! Tá vendo aqui? Depois tenta vir aqui! Você já vai começar a ver eles! Tá todo mundo atrás da lona verde! Sai uns dois daí! Vem nessa aqui preto! Ó! Você conseguiu! Boa! Boa! Certinho! Olha lá na base! Depois se você quiser você vem pra essa! E vai se aproximando! Pra... Fazer uma enrascada pros caras! Vem nessa aqui! Abaixa ali! Tá certinho! Vai procurando os caras! Vem nessa aqui! Isso! Agacha! Tem um lá na base! Boa! Volta ali atrás! Isso! Normal! Fica aí! Fica aí! Headshot! Headshot! Vai lá fora! Vai lá fora! Vai lá fora! Não levanta o capacete! Sobe até aqui vermelho! Não fica dois juntos não! Sobe um aqui! Cada um em uma posição! Se quiser subir até no barranco ali vermelho! Mas é que você... Não é bom você ficar correndo muito não! Vermelhinho! Sobe no barranco! Pelo meio aqui no barranco! Junto com um amigo seu! Pelo meio! Pelo meio! Oi! Foi só de raspão só! Não foi nada não! Consegue subir aqui no barranco vermelho! Aqui ó! Atrás do barranco! Pode ir! Que ninguém vai pegar você! Cuidado! Vamos se movimentar! Cadê o japonês? Sobe um pouco mais vermelho! Que eles estão recuados! Vamos! Vem ali atrás ó! Aqui atrás ó! Aqui ó! Vem aqui ó! Vem aqui ó! Tomou uma? Normal! Normal! Daqui a pouco passa! E aí? Tenta! Tenta! Você vai ter medo não! Vamos subir vermelho! Eles estão lá atrás! Se quiser subir um pouquinho vermelho, pode subir! Vem andando devagar! Não levanta o capacete Chacoalhe o marcador Pra ver se tem bolinha Sobe um pelo lado esquerdo, vermelho Tomou na cabeça? Então vem, vai lá fora Vem aqui perto de mim Não é o capacete aqui dentro Vai lá fora, vermelho Vai lá atrás na base com o braço levantado Olha o neutro passando Se você for lá no outro canto Vai dar pra vocês verem eles Se você for lá naquela madeira Vai dar pra você pegar eles Naquela madeira lá Olha o japonês, rapaz Japonês, chacoalhe, chacoalhe O que tá atrás da lona azul, chacoalhe Boa, vermelho O que tá atrás da lona azul, chacoalhe Levanta o braço e sai Sai pelo meio do campo aqui Lá embaixo atrás da tela Não Vamos se movimentar Cada um vai pra um lugar Vem um aqui no meio Vem aqui, japo Aqui, ó Aqui dá pra você ver ele E ele não consegue acertar você Aqui, ó Dá pra você ver ele E a bolinha não passa aqui 25 bolinha Sobe no barranco vermelho Cabelão, pode subir também, cabelão Vou aqui, vou aqui, vou aqui Olhou, olhou O moleque bala todo louco Vem Dá um estudo Toma um estudo É, aqui atrás E eu Chacoalha, cabelão Chacoalha Tem ainda? Chacoalha Chacoalha o marcador pra ver se tem bolinha Todo mundo Vai preso Então levanta o braço e sai Não levanta o capacete, não Levanta o braço Chacoalha, chacoalha Levanta o braço Desce um pouco, preto Só tem um Mais um é Não levanta E aí 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 Desce um pouco preto, só tem um Ah Daqui a pouco para, daqui a pouco para de doer Mete bala nele para descontar No bambu Desce um preto no meio, pô Vermelho, se acabar sua bolinha, o preto vai ganhar Vermelho não vai voltar? Chacoalha vermelho Não levanta o capacete Acabou! Aê! 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 Aê!